Um grande público prestigia a segunda-feira de literatura, cultura e turismo da região dos cocais, a Flickte. Além de exposições, o evento traz também o Seminário Sabenes dos Cocais, com escritores, comercialização de livros e comunicações orais que tratam sobre inclusão. Olha, Caxias ratifica que é um grande celeiro de poetas, de escritores, mas também um grande celeiro de outros atores nas diversas linguagens artístico-culturais e turísticas da nossa região dos cocais. Todas as instituições, todos os órgãos pudessem trazer nas suas temáticas o processo de inclusão, porque é, na verdade, uma humanização. A inclusão é vista, muitas vezes, como um empecilho, como um obstáculo, mas sendo que é algo necessário. Esse tratamento diferenciado, essa isonomia que tanto se fala no ordenamento jurídico, ela só é possível se a gente trabalha a inclusão de forma correta. A cada apresentação, no palco principal, centenas de pessoas aplaudem as atividades e atrações que têm crianças da educação infantil como protagonistas. E é um assunto que não dá para fugir, porque a inclusão precisa acontecer, não é? E a temática, ela é muito importante, não é? E precisa ser trabalhado desde a mais tenra idade mesmo. A escritora homenageada Charlene Serra, que teve os livros trabalhados em sala de aula, teve a oportunidade de interagir com as crianças, gestores e professores. Caxias é o berço de grandes poetas. Caxias tem uma tradição e uma efervescência cultural, literária. E eu, como escritora, me sinto honrada em estar aqui e receber essas homenagens das crianças. É um grande presente. Como é que é conhecer a escritora que você lê? É muito legal, porque vê uma pessoa que escreveu os próprios livros que a gente leu. A Flict está em sua segunda edição e está sendo oferecida a 17 municípios da região. Bom, a Charlene nos trouxe um presente, que foi o trabalho, a literatura inclusiva. Fez com que todos nós estudássemos a inclusão desde a educação infantil até a EJA. E isso ajudou muito. Hoje as crianças falam de inclusão sem nenhuma dificuldade. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.